Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Campeonato Inglês e hoje o Sunderland vai enfrentar o Liverpool, o Sunderland que está jogando em casa o Liverpool está jogando, claro, na casa do Sunderland e essa partida aqui está valendo pela 19ª rodada do Campeonato Inglês o Sunderland tem 12 pontos na zona de rebaixamento o Liverpool está com 27, precisa ganhar essa partida para ficar com os 30 pontos e ficar bem próximo dos líderes dos líderes do Campeonato Inglês, então é isso aí, meus amigos a torcida aí, eufórica aí, agora vamos titulares aqui, reserva do Sunderland, o Sunderland jogando no famoso 4-2-3-1, jogando com 4-4-2 4-2-3-1, agora é reserva e titulares e reserva aqui do Liverpool, destacar os dois brasileiros que jogam aí, Liverpool jogando no 4-3-3, Coutinho e Lucas o Orig jogando no ataque e o Lallana jogando ali pela ponta direita então é isso aí, meus amigos, vai começar aqui o primeiro tempo desse grande partida do Campeonato Inglês a 19ª partida aí Liverpool jogando todo de vermelho grande bola lá, isso, lançou, lançou Coutinho bateu Coutinho, perdeu, perdeu, meus amigos Coutinho teve uma chance ali de ouro, né, que grande enfiada mais deixa o time aqui do, do, isso, mais deixa o time aqui do lá vem Coutinho, Coutinho ali, isso, garoto, que boa bola bateu, Origi, na trave, meus amigos que chutaço ali do Origi, nossa, um chute monstro ali pegou na trave, vai ser problema aqui pro goleirão do Sanderlán, Sanderlán que tá na zona de rebaixamento aí isso, que grande jogado, joga pro Coutinho isso, garoto, que bola pro Coutinho lançou Coutinho, o zagueirão chegou tirando a intenção do Coutinho foi boa, mas ele podia avançar com essa bola então, Coutinho aqui na cobrança do escanteio aqui bateu Coutinho, chutou, uh, outro escanteio, né, pro Liverpool, jogador chutou ali em cima do, do zagueirão ali da muralha ali do Sanderlán mais uma cobrança aqui, Coutinho na cobrança zagueirão, uh, na verdade isso, garoto, isso, enfiada pro Coutinho que enfiada pro Coutinho vai Coutinho, bateu, Coutinho uh, bateu uh, meus amigos, que grande lance, meus amigos Coutinho acabou perdendo o gol, a bola sobrou, né pro jogador ali do Liverpool bateu, mas acabou errando isso, vamos jogar daqui cruzou isso, cabeceou ali não sobrou pra ninguém, meus amigos o Coutinho não tava na, isso, que boa roubada isso, dá pressão neles aqui eles estão, eles conseguiram sair muito bem, ó ó, se demole, ó, que grande jogada aqui do Sanderlán demole, conseguiu, oh, o zagueirão aqui chegou, né, chegou mitando aqui jogou muito isso, garoto que lançamento ali do Orig isso, levantou pro Orig matou no peito chuta, Orig gol que grande jogada, meus amigos do Liverpool ele o Orig não perdoou recebeu a levantadinha lá na frente matou no peito e só escolheu o canto olha o goleiro aí, aplaudindo o golaço aí do Orig pegou sozinho aí, ficou fácil agora tá um para o Liverpool zero para o Sanderlán como vocês podem ver olha, ele jogou, né lá pro Lallana Lallana foi, levantou pra ele, ó matou no matou na coxa matou na coxa só escolheu o canchinho coitado do goleiro caiu depois de 200 anos depois, né grande jogada aqui do Liverpool agora o Liverpool tem um Sanderlán, né tem zero vai ser difícil o Sanderlán, né diante do Liverpool e acabou, acabou o primeiro tempo aqui um para o Liverpool zero para o Sanderlán humilde o Sanderlán aí fez de tudo aí jogando se defendendo jogando na defesa aí né só no contra-ataque partindo no contra-ataque mas não funcionou né o Liverpool poderoso Liverpool né o Liverpool tá ganhando de 1 a 0 Sanderlán era pra tá tomando mais mas tá segurando tá segurando o goleirão isso goleirão tocou pra ele Coutinho bateu Coutinho gol e por sinal golaço meus amigos dele o brasileiro Coutinho golaço do Coutinho com certeza ele matou a coruja meus amigos que foi lá onde a coruja dorme né golaço do Coutinho como vocês podem ver o Coutinho recebeu né dois passos na frente bateu olha lá a bola pegou na trave subiu e desceu não foi lá na coruja dorme né mas a bola subiu e desceu pegou na trave e golaço do Coutinho meus amigos vocês podem ver agora no outro ângulo né ele chutou bola subiu desceu pegou na trave e um golaço agora dois para o Liverpool zero para o Sanderlán meus amigos Coutinho mas a bola sobrava para o Coutinho olha o lançamento que grande jogada do Sanderlán grande jogada ali isso o zagueiro não brinca aí meus amigos bateu o goleiro grande defesa do goleiro grande defesa ih rapaz lá vem o Sanderlán lá vem o Sanderlán tira isso bateu goleirão grande defesa do goleiro o Johnson ali bateu no cantinho goleirão fez uma bela defesa Johnson ali jogador do Sanderlán bateu para meus amigos isso pensei que isso bora goleirão bora goleirão joga rápido joga rápido moreno acabou perdendo a bola ali meus amigos lá vem o Sanderlán Sanderlán não está morto não quer seu golzinho de honra pelo menos fazer um golzinho aí ih rapaz está complicando aqui ih rapaz tira daí meus amigos tira isso garoto tira isso boa jogada tirou e acabou meus amigos acabou aqui a décima nona rodada dois para o Liverpool zero para o Sanderlán isso aí meus amigos mais um jogaço deixa seu like comenta na divulgação um abraço a todos e fui só dá para o Sanderlán